Eu acredito que o CDS tem no seu seio a chave e o tesouro do futuro, que está na doutrina personalista que sempre informou o nosso partido. Se nós formos cada vez mais um partido mais aberto, um partido mais participado, um partido mais orgânico, um partido mais multipolar, um partido que simultaneamente é claro e moderado, um partido que compreende que para o país virar à direita também tem que se abrir ao centro, esse partido personalista conquistará cada vez mais gente em Portugal, porque os portugueses conhecem-nos. Os portugueses sabem que no CDS nós somos totalmente pela liberdade, nós somos radicalmente pela liberdade, mas não somos liberais. O país sabe que nós somos totalmente sociais, nós somos radicalmente sociais, mas nós não somos socialistas, nós somos personalistas. E é no personalismo que nós saberemos construir as soluções do futuro. Queria-vos também deixar algumas ideias quanto ao futuro de Portugal. Na minha intervenção política do partido tem-me o ver de falar da África, da agricultura e do mundo rural, da floresta, do sobreiro, da família da natalidade, da energia, dos direitos humanos, do interior, das políticas de proximidade como marca autárquica do CDS, da limba. Mas isto faz parte de uma teoria que eu tenho afinada e queria partilhar convosco sobre os recursos nacionais. Só que ouvir portugueses vencidos, infernalizados, ah, somos um país periférico, ah, não temos recursos, somos um país pobre de recursos. Não é verdade, não é verdade. Nós temos recursos, só que os não conhecemos e não tratamos bem deles. Mas a reconstrução do país, política, económica e social, tem que se fazer assentando na valorização dos recursos nacionais. E queria partilhar convosco quais são, no meu entender, os quatro principais recursos de Portugal. Primeiro, as pessoas. As pessoas, os portugueses, somos o principal recurso de Portugal. E isso chama a importância da educação, que é uma prioridade do nosso partido, da liberdade de ensino, da exigência e do rigor no ensino, para que ele seja produtivo, para que a educação seja fecunda e possa servir o futuro das novas gerações. Da família da natalidade e também das nossas comunidades imigrantes. São pessoas. E isso é um capital enorme que outros países podem aproveitar e nós devemos saber aproveitar também para a potenciação do nosso capital no mundo cada vez mais global e a internacionalização da nossa economia. Segundo recurso, e vão ver como desperdiçamos. O segundo recurso de Portugal é o território. E como nós desperdiçamos a terra, temos a agricultura maltratada, não cuidamos da floresta, temos um interior ou abandono, só falta alair alguém qualquer dia a apagar a luz. E não ligamos suficientemente ao mar. Têm subido o interesse pelo mar muito pelo contributo do CDS, mas mais temos que fazer. O território, o aproveitamento dos nossos recursos territoriais é fundamental para o progresso de Portugal. Terceiro recurso, a posição geográfica. Como é que é pobre um país que tem esta posição geográfica pervergiada, porta do Ocidente da Europa, porta da Europa para o Atlântico Central e Sul e porta também para o Oriente através do Ocidente, como nós explicámos ao mundo. O que isto tem de potencial turístico, pelo clima, potencial energético. Como é que é pobre um país que tem esta posição geográfica? E quarto recurso, a língua. A língua portuguesa é um recurso extraordinário. Como é que é pobre um país que tem uma língua que é falhada por 250 milhões de pessoas no mundo e a crescer? Que em 20 anos serão 300 milhões e em 2050 quase 400 milhões. Mas como é que é pobre um país que tem um português que pode ser o português de língua da Europa, português de língua das Américas, português de língua da África, português de língua do Oriente e que não sabe potenciar, preservar, como ainda recentemente se viu em decisões lamentáveis, mais uma vez, do PS e do PSD relativamente ao abandono da língua no quadro europeu. Tremimos já. Tremimos já. Último recurso que é uma circunstância, a Europa. É muito importante que nós percebamos que estes recursos que vos falei só os potenciamos plenamente integrados no projeto europeu. E nós temos que compreender que o projeto europeu é um grande desafio. Tem que ser mais democrático, tem que ser mais continental, tem que ser mais multipolar. Teremos que saber vencer a nossa periferia mental e deixarmos de ter subserviência, deixarmos de ser o bom aluno de mão estendida, mas sabemos reclamar a plenitude da nossa cidadania europeia e disputar taco a taco todos os nossos direitos na participação nesse grande projeto continental. Nós temos que compreender que a geração Erasmus não quer voltar para trás e Portugal tem também muito a ganhar no reforço das suas posições no continente europeu. Termino, meus amigos, para vos convidar a este empenho em fortalecer cada vez mais o CDS. Enganam-se aqueles que acham que nós, nas últimas eleições, tirámos 10 deputados a outro partido. Não é verdade. Nós ainda temos mais para ir buscar. Não é ninguém aos eleitores. Esses 10 deputados que tivemos a mais a 2009 são a antecâmara de mais 20 e os próximos 20 são a antecâmara de mais 40, que são nossos, que são nossos e que são aqueles que acreditam na mudança e na alternativa. De resto, nós ouvimos nos últimos dias muitas vozes do PSD, tristes, eu percebo, que chamam clima de fim do regime. Dr. Rui Rio, Dr. Alberto João Jardim, clima de fim do regime. Eu percebo isso. O que é que é esse regime? Esse regime é a alternância PS-PSD. Têm remédio simples. Juntem-se ao CDS, votem no CDS, valorizem as posições do CDS. O Dr. Alberto João Jardim, aliás, que de eleição em eleição, parece que anda à procura de um sucessor, não consegue passar a pasta. Têm uma solução fácil em outubro. É votarmos a Manoel Rodrigues. Está aí a sucessão de Alberto João Jardim na Madeira. É o CDS. É o crescimento do CDS. E no interior, no interior que sabem que tem sido uma das muitas preocupações, convidemos os eleitores do interior, de Bragança, da Guarda aqui ao lado, de Castelo Branco, de Porto Alegre. Todos estes anos têm votado no PS e no PSD. É da OPA. É da OPA. O que é que ganharam com isso? Votem no CDS e terão quem se bata por si e que não deixe de estourar o interior. Viva o CDS! Viva Portugal!